A paz é mais doce do que o meu Quem me tira dessa crua E me leva até o céu Já me vou me derroto O vento forte que passou Já me vi tanto seri Mas tua voz me acordou Muda a ordem às estrelas E ao mar os seus felizes Eu me sinto tão sem Eu vou me derroto 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 Eu estou tudo para os seres